O Brasil vem se destacando cada vez mais no cenário internacional. O país está em franco crescimento e é hoje a nona maior economia do mundo. O desenvolvimento econômico está intimamente ligado à indústria brasileira. Quase 30% do PIB do país vem do setor industrial. Um dos índices de participação mais altos do mundo. Tecnologia, profissionais de ponta, alta capacidade de produção, diversidade, sustentabilidade. A indústria do Brasil tem se desenvolvido rapidamente, mas seu crescimento não depende apenas da participação do setor industrial, e sim de toda a sociedade. É por isso que desde 1996 a CNI organiza a Agenda Legislativa da Indústria, um documento que reúne conceitos e posicionamentos sobre temas de interesse da indústria brasileira e os apresenta ao poder legislativo. A agenda é uma forma de diálogo entre a indústria, o Congresso Nacional e a sociedade civil, com sugestões para que o Brasil possa se modernizar e se tornar cada vez mais competitivo. A formulação da Agenda Legislativa conta com a participação de representantes de toda a comunidade industrial, federações de indústrias, associações de indústrias de âmbito nacional e os conselhos temáticos da CNI. Desse modo, ao participar ativamente da construção de legislações que reforçam a competitividade da indústria brasileira, consolidam um relacionamento efetivo e transparente com o Congresso Nacional na defesa do desenvolvimento do país. Dessa forma, a agenda atinge também a diversos públicos. Ao Congresso, antecipa aos parlamentares o que pensa o setor industrial, a partir de uma posição clara registrada em documento público. Ao Governo Federal, apresenta aos principais formuladores de políticas públicas uma visão universal da indústria sobre temas que interferem no bom funcionamento das empresas. Para a própria comunidade industrial, a Agenda Legislativa detalha e esclarece quanto às principais proposições em trâmite no Congresso Nacional, disseminando conhecimento entre as entidades do setor, além de sinalizar possíveis ameaças e sugerir aperfeiçoamentos e soluções. Por último, divulga para a sociedade civil informações importantes, mostra postura ética e transparente na defesa dos interesses do setor industrial. A Agenda Legislativa reflete, portanto, a missão da CNI de defender e representar a indústria na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Em 2010, o lançamento da 15ª edição da Agenda Legislativa da Indústria contou com personalidades importantes do cenário político e empresarial brasileiro, o que comprova a grande relevância do documento. A Agenda contempla uma visão dos diferentes aspectos da vida nacional, compreendendo o ambiente institucional e o cenário econômico. Aliás, a CNI tem tido a preocupação no sentido de que a Agenda Legislativa não seja meramente corporativa e cada vez mais corresponda aos interesses nacionais, pois a Agenda da Indústria constitui uma dimensão da própria agenda do país. A Agenda Legislativa de 2010 apresenta 117 projetos em tramitação no Congresso Nacional. Destes, 20 foram escolhidos para fazer parte da pauta mínima. A pauta mínima destaca os pontos mais prioritários para o desenvolvimento do Brasil. São projetos que constroem pontes para o futuro e criam condições para mais crescimento. Dentre as proposições legislativas presentes na pauta mínima de 2010, se destacam a questão da regulação da exploração de petróleo e gás na área do pré-sal, a reforma tributária, a legislação sobre micro e pequenas empresas, a segurança jurídica para a realização de negócios, o controle de gasto público, o FGTS, a duração da jornada de trabalho, a legislação sobre terceirização, o Código Florestal e o Meio Ambiente. A discussão desses pontos deve ser um compromisso para todos os que têm como meta um Brasil mais moderno e competitivo, com desenvolvimento não apenas para a indústria, mas para toda a sociedade. A Dequim mora reconhecendo que esse ano legislativo é um ano atípico, é um ano puro, mas o Brasil precisa ter o sentido de urgência e a compreensão dos desafios que estão colocados diante de nós num cenário internacional marcado agora por um acirramento da competição em escala global. O mundo não vai dar tempo ao Brasil para que o Brasil possa enfrentar os ciclos político-administrativos e muito menos, o mundo não esperará que dentro do calendário político eleitoral o Brasil venha a garantir soluções para essa agenda de caráter mais estruturante. A agenda legislativa é um instrumento reconhecido e valorizado pelo Congresso Nacional. O sucesso da proposta também pode ser observado nas federações de vários estados que criaram suas próprias agendas legislativas, como é o caso de Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Acre, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Santa Catarina. Eu acho que é importantíssimo, não só você ter a agenda legislativa, como a presença de representantes que vêm discutir alguns pontos que possam trazer dificuldades com emenda, com discussões, que poderão prejudicar o projeto original. É a décima quinta reunião da agenda legislativa e, sabe, Vossa Excelência, que, avaristicamente, o número 15 é o número de muita sorte, de modo que eu tenho absoluta conexão de que esta agenda legislativa irá adiante com muita determinação, com muita força, com muito empenho dos parlamentares brasileiros. A agenda legislativa é um assunto de interesse nacional, um documento que aponta os principais caminhos para o desenvolvimento do Brasil. Discutir sobre a indústria é discutir o futuro do país e de todos os brasileiros.